O livro Graxa de Teatro apresenta o espetáculo A Princesa Luzia e Múrcio de Molho Sol Com texto de J. Cavalcante e direção de Célio Farias No elenco, Ana Carolina Guedes e Antônio Deol Assistente de direção, Léo Viana Figurinos, Tainá Macedo Cenário, Marta Pauliana e Célio Farias Adereços, Epitácio Souza Trilha original e direção musical, Erlan Rocha Operação de som, Léo Viana Iluminação, Fabiano Diniz Operação de luz, Tiago Santini Coreografia, Antônio Deol e Ana Carolina Guedes Maquiagem, Léo Viana e Célio Farias Preparação vocal, Maria Juliana Teatro de animação e máscara, Tina Medeiros Apoio, Centro Cultural, Piolim Tarte New Media e Tói Tói Brinquedos Por favor, desliguem seus celulares Não fotografem sem a breve autorização da direção E a todos, um bom espetáculo Vão brincar, Léo? Ótimo! Vão brincar de quê? Vão brincar de quê? Ih, eu tinha uma ideia Vamos brincar de esconde-esconde Então, você esconde e eu compro Não, vem ó Eu escondo e você compro Pronto, Irineu, vem aqui Não vale espiar, Irineu! Irineu! Você tá espiando! Por que você fez isso? Você prometeu que não ia espiar Agora você vai aprender Nunca mais você vai espiar Vô, vô, vô! Vô, vô, vô! Gente morta, existe? Fiz sua matrícula na escola Já está na hora de você voltar a estudar, Lucinha Olha! Eu não tenho vontade de voltar para a escola Mas vai ser bom para você Ver gente, fazer novos amigos Aprender alguma coisa Para ser alguém quando crescer Que vai ter uma profissão Eu já sei o que vou ser quando crescer Eu vou ser atriz Igualzinho ao senhor Lucinha, senta aqui, minha filha Depois que a sua avó morreu, Lucinha Eu decidi que era hora de parar, minha filha Dispensar um pouco Para com essa corrigia toda Vô, vô, gente morta existe? Todo mundo morre um dia, Lucinha E os centeios estão cheios de gente morta É óbvio que todo mundo morre um dia, vovô Eu quero saber se gente morta existe depois de morta Você está falando de fantasma É, é sim Fantasma, existem Se existem, são tão mal educados E nunca falam com os vivos Nunquinha, minha filha Nunquinha Nunquinha Quer dizer, Lucinha Pelo menos comigo Comigo nunca falaram Nunquinha Vovô Eu estou com fome Vovô Eu quero morrer Vovô, o senhor vai me deixar correr de fome, é? Vovô Ai, vovô Eu estou sentindo uma fraqueza Ai, vovô Eu estou até perdendo a força das minhas perninhas, ó Vovô As coisas estão começando a girar Ai, vovô Ai, vovô Eu estou dentro de um cibone Eu estou vendo umas mocinhas Ai, vovô Eu estou de cabeça para baixo Não pode girar Vovô Vovô Eu estou com fome Ai, eu preciso comer Ai, 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 meu dia Está bagunçando a cama toda, minha filha Ai, vovô Vovô Eu preciso de comida Eu acho que eu vou desmaiar Ai, 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 Luzia Aventosei de novo com os seus sajeiros Mas, vovô Eu estou com a fome de leão Ai, 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 ai Luzia Levante-se daí, minha filha E vá lavar as suas mãos, vá Ah, ai, 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 ai Eu não acredito, Luzia Minha filha Que coisa mais velha, Luzia Você já tem idade, minha filha Para ajudar as tarefas de casa Viu, Luzia, está me escutando Você já está muito grandinha, minha filha Vinha para cá, vem, meu dia O seu lanche está aqui Pronto E o que temos para comer? Nós temos arroz, feijão e farinha Que só para o almoço Vovô, precisamos conversar Arroz, feijão e farinha Não é assim uma comida apropriada Para uma dama como eu Melhor seria levar tudo isso daqui E me trazer umas rosquinhas Com creme de açúcar E para acompanhar Um suco de melancia com poupa noçante Você está imitando a sua mãe, Elzinha Na verdade É o misturo do papai E da mamãe Ela é uma princesa E ela mora no reino da luz Mas eu ainda tenho que melhorar um pouquinho Era assim que o senhor fazia As suas personagens no teatro É um caminho, Lucia Mas hoje em dia, minha filha Minha filha, as coisas são tão diferentes Por isso que eu digo para você Que é preciso estudar Pois eu A princesa Luzia Me recusa a montar para a escola De acordo com essa comunidade Eu e meu urso Que é um salto Não é ele, meu? Ah, sim, claro, Vossa Alteza Vossa Majestade Vai me desculpar É que eu estava aqui imaginando, Vossa Alteza Que iria querer provar Provar da mais nova invenção culinária Que a cozinha real preparou Uma nova invenção culinária? Sim Como é isso? Vem tacar, vai já de lá Vem tacar, sim, daqui Estes merda, os ingredientes Quando misturados com um simples toque de mãos Transformam-se em leões Girapas Elefantes Uma pequena zebra Olha as listrinhas, Luzia E ainda Esses dois Pequenos coentores Que eu nem sei direito, não, meninas Ai, Marisa, não sássico, não é ele, meu? Vamos, avô Deixa o Nileu provar Não, Vossa Majestade Os ursos de pelúcia Não podem comer outros animais Principalmente Aqueles ursos Que são Ussos Realiz Então tá Então pode deixar que eu mesma profundo Vamos, avô Me dê lá Você levante Tomei daqui Agora lembre de mastigar Vem direitinhos Não sei, avô, eu sei Estava ótimo Quero mais Vejamos Que mamífero africano Será sacrificado agora? Ai, eu quero o leão Ah, voa salteza Ele tá tão ocupado Vá comendo esta zebra Enquanto isso O leão Um dia Dormia o leão A sombra de um balbo A árvore de cabeça Pra onde? Uma árvore de cabeça Para baixo Isso existe, vovô Sim, eu já Tenho uma letra que diz Que o balbo Foi a primeira árvore a seguir Mas toda vez Toda vez que o criador Plantava uma nova árvore O balbo Reclamava que a nova árvore criada Era mais bonita do que ele E saía Seguindo, seguindo o criador O balbo O balbo O balbo O balbo O direita A primeira árvore E a cognição Que tem balbo Em tudo quanto é lugar Na África O balbo Sempre reclamando Sempre reclamando Sempre reclamando E olhe Que o balbo Era a árvore Mais bonita Que tinha O balbo Era a árvore Mais bonita Era a árvore Mais bonita Que tinha Um dia de tanto Ouvir reclamação O criador Pegou o balbo E arrumou Com raiz E tudo E desceu Pantar Achei Que ele Fica nessa Propodil Para que parasse Com tanta reclamação Ai Ele deve ter ficado Mesmo muito feio Não é Vovô? Vovô? O senhor Já fez uma peça Sobre a África Não é? Por isso Que sabe tanto Não Vovia Eu achei Tanto porque Eu sempre gostei De estudar Minha filha Ai Lá Luiz E eu sei Das coisas Porque Eu gosto Mesma de ler Lá vem o senhor De novo Com a história De escola Daqui a pouco O leão acorda Vai embora O senhor Não termina Essa história Sim Sim Claro O leão Um dia Dormia o leão A sombra De um balba A árvore de cabeça Para baixo Quando sentiu Sobre seu rosto Algo parecido Com pequenas pisadinhas De subito Levantou E rugiu Olhou para baixo E viu Que quem havia Caminhado sobre seu rosto Tinha sido Um pequeno roedor Que de tampo assustado Nem conseguia se mexer De um bote Bote certeiro Ele segurou O roedor E estava prestes A engolir Não Não Tive a intenção De ofender O majestade Só não Mandei Que passeava Sobre o seu Focinho real Crime Pior ainda Como Não notou A minha Sultuosa Presença É que eu 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 sou Apenas O pobre Roedor Destraído Mas Se Vossa majestade Me soltar Eu tenho certeza Certeza Absoluta Que um dia Eu vou poder Retribuir A vossa Bondade Oh Mas que ratinho Mais abusado Como é Que um simples ratinho Vai poder um dia Fazer alguma coisa Pelo leu Oh E foi exatamente O que o leu Feijosinha De uma vez só Pegou o ratinho E Muito tempo depois Passeava o leu Mostrando Sua exuberante chuva Uau Cheou os músculos Maravilhosos Uhul E suas entorpes De armas Quero Quando muito Distraído Com a sua Maidade Tropeçou Uma armadilha E caiu Ai Mas que leu Mais burro Ele tentava De todas as formas Se livrar Das fortes cordas Que o prendiam Mas não havia jeito Ele então Fugia Rar Fugia A cada vez Mais alto Rar Mas a cada Fugia Os outros animais Iam para mais Longe dele Foi quando Já cansado Que tanto rugi Rar Quase sem forças Rar Ele Calou-se Miau Ah Foi quando Então Um ratinho Um ratinho Luzia Pega o ratinho Que está bem ali Luzia Espera Foi quando Então Um ratinho Distraído Com o silêncio Que se fazia Na sabanha Saiu De sua Tocada Não se assuste Ratinho Sou eu O leão O rei Da floresta Da floresta Ai Socorro Ai Ai É que eu estou com muito medo No senhor Não se assuste ratinho Eu só queria Lhe pedir um favor Mas o que é O tão Pobre Inocente E tão pequenininho Que sou Posso fazer Pelo senhor Se pudesse roer As cordas Que lhe prendem Ratinho Mas é que eu Tenho Muito 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 Mendo Se ele trouxe Perto Do chinão Eu me creio Muito Muito Leixo Foi então Que o leão Percebeu A semelhança Desse ratinho Com o outro Rato E então Ele concluiu Que quem havia Comido O pai do ratinho Tinha sido Ele mesmo E que Não adiantava Ele pedi nada Para o ratinho Porque Ele estava Afadado A morte Oh Mas o ratinho Mesmo com pena Mesmo com medo Ele teve pena E teve coragem De lutar Se o senhor Promete Que não vai Me comer Eu posso Reconhecer Eu Eu Prometo Ratinho E o leão Agradecido Prometeu Nunca mais julgar A importância De um favor Apenas Pela aparência Do seu Bem-feitor E os dois Fizeram Felizes Para sempre Dentro da minha Barriga Pronto Luzia Agora que já está Ali Com a barriguinha Cheia Já está Na hora De fazer Sabe o que Minha filha Ajuda A nós Tarei Depois de casa Ai Doutor Eu arrumo O meu quarto Depois Depois Quando Luzia Olha Luzia Toda vez Toda vez Você fica dizendo Eu arrumo Depois Eu arrumo Depois E quem Termina arrumando Sou eu Luzia Olha Você Mas É agora Olha Capaz De um dia Você Não encontra Mais nada Aqui dentro Nem é você Mesma Luzia Ai Ai O povo Às vezes É tão chato A pessoa Mais chata Do mundo Se o meu pai E a minha mãe Estivessem aqui Tudo seria diferente Você não acha Irineu Marcos Você nunca acha nada Do Irineu Você é só um urso burro De um ano só Quem sabe A gente deveria se dar um jeito Arrançar de uma vez Por toda Nesse seu outro olho Se você Se você Se você Arrançar o meu outro olho Luzia Eu não vou mais poder ver nada Arrançar de um ano só Arrançar de um ano só Não grite Papá O que foi Luzia Papá O Irineu Falou Quase me matou De susto Luzia Papá Mas é verdade O Irineu Falou Ursos de pelúcia Não falam Minha filha É óbvio Que Ursos de pelúcia Não falam Vovô Mas o Irineu Falou E ele é a filha Deve ter alguma gravação Vovô O senhor vai estar entendendo Eu estava falando com ele E assim tudo nada Ele falou comigo Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Irineu Não fale mais Com essa menina O Irineu Se você falar Irineu Eu arranco Seu outro olho Ou seria melhor Eu arrancar Até agora Não Pode deixar Que se ele falar Eu mesma Está bem Eu vou lá Para dentro Luzia Eu vou continuar Fazendo O seu jantar Se não foi você Quem falou Ai Então foi o fantasma O fantasma Do papai Papai É você Que está Em É você Que está aí Se for você Eu prometo Não gritar mais Papai Vão comigo Eu sinto A sua falta Eu sinto falta Da mamãe O senhor O senhor diz para ela Que eu estou com saudade Papai Eu não sou Não sou Seu pai Lugia Quem é você? Ué Eu sou o Irineu Você mesma me deu Esse nome Está esquecida É? E por que é Que você está falando Agora? Ai Se você não quer Então não fale mais Pronto Então não fale Fique calado Irineu Você é um fantasma? Irineu Muito mal Do caso Da sua parte Ficarei calada Enquanto andando Falar com você Não Lugia Eu não sou Um fantasma Não Na verdade Eu nem sei O que é um fantasma Nem sei mesmo O que é Na verdade Eu só sei Só sei O que você Me ensinou Lugia Fantasma É assim O espírito De uma pessoa Que morreu Que volta Para fazer medo A outra pessoa Entendeu? Ah Entendi Agora Mas E por que O seu pai Queria te assustar Lugia? O meu pai Não queria me assustar Lugia Eu só pensei Que ele tivesse Querendo falar comigo Ao mesmo Se despedir de mim Ele e a minha mãe Foram embora E se despedia Mas por que Que eles foram E no dia? Ah Eles morreram Num acidente de carro Um dia Eles foram Para uma festa E na volta Alguma coisa Aconteceu E eles Bateram Com tosse Desculpe Lugia Não Não Seu Pai Tudo bem E deu A culpa Não é Sua Eu também Acho Que a culpa Não é Sua É claro Que a culpa Não é Minha A culpa É do poste Lugia Vem jantar Venha Brineiro Fique aqui Bem quietinho Não faça mais O vovô não acredita em tudo Surgir peru Segui Fala Lugia Lugia Ai Ai Eu não queria Vicar sozinho Aqui neste quarto Não É porque Eu tenho Muito medo De fantasma Lugia Vem buscar E agora O que que eu faço Ai Eu já sei Eu tive uma ideia Eu já sei o que que eu vou fazer Eu vou Me deitar Me deitar aqui Bem quietinho E vou Vou fingir que eu estou Estou dormindo Assim Atenção Um, dois, três e Já Ele deu Ele deu Acorda Ele deu O povo tem que contar uma história Para a gente dormir Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Tava conversando com ele Meu Deus Claro que não Claro que não Bom, bom O urso de melúzica Não fala Seu amor já viveu muito Mas não sabe de tudo Iiii 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 Vai mais rápido Bom bom Ai, que dor nos quartos Minha filha Ai Vovô O senhor vai morrer um dia Não é? Vovô, Lugia Vovô Todo mundo Todo mundo Todo mundo envelhece E morre Até Até o eio Minha filha Olha só Para ele aqui Já está bem Velhinho Todo Rimentado Luzia Já perdeu Até o molho Olha para cá Ele não tem Mais o molho Porque eu Arranquei O outro O olho inteiro Eu estava Tinha raiva Não tem problema Não tem problema Não tem problema Olha só Eu tenho certeza Minha filha Eu tenho certeza Que ele Já até esqueceu Ele sabe Ele sabe que às vezes Quando estamos com raiva Falamos e fazemos coisas Que sempre podemos voltar atrás Tentar corrigir o erro Pedir desculpas Minha filha Mas E se o senhor morrer Quem é que vai cuidar de mim? Não se preocupe Não se preocupe Porque esse arrozinho aqui Ainda vai viver Bem Muitão Luzia E ainda vai contar Vai contar Vai contar Muita historinha Para você Ai para Vovô Agora vem para cá Vem para cá Coloque o ínão Aqui do seu lado Isso Agora deixa eu cumprir aqui Só um pouquinho Luzia Agora Agora Um beijinho Outro beijinho Pronto Agora sim Luzia Boa noite Minha filha Turma Mas vovô E a história? O senhor não contou Nenhuma história ainda Amanhã eu conto Luzia Que vovô está com a Luzia Contou nos quartos aqui Minha filha Mãe Tudo bem? Não Não está nada bem Ai eu não estou com Minha ilusão Eu também Luzia Eu estou completamente Sensacional Estou sensacional Estou sensacional Grande coisa Minha filha Que coisa chata Que coisa chata Minha filha Mas é que eu não sei o que fala Eu não sei o que você quer ouvir Eu quero ouvir uma história História É! Uma história de princesas, animais mágicos, bruxas e fantasmas! Eu gosto muito, muito, muito de historiologia. Agora, só tenho um problema. É porque eu tenho muito medo de fantasma. E, além disso, eu não sei contar a história. Não acredite, querido! A história é fácil, é como no teatro. Você imagina as coisas e as coisas acontecem! Acontecem? Acontecem sim! Não acredite, querido! Não acredite, querido! De um grande país, em um local morido, cheio de jardins e muitas árvores. Existe um reino, o reino da luz e nele um palácio onde mora uma princesa! Um belo dia, essa princesa saiu para passear pelo seu reino. E ela encontrou um grande muro! Ai! Mas que muro mais feio! E tão grande, tão sujo! Ui! Nem parece aqui do meu reino! Onde será a entrada da propriedade? O que é que você quer entrar aqui, hein, Luzia? Pirineu! O que é que você está fazendo na história? É que eu não queria ficar sozinha lá no quarto. Ai eu vim pra vida da história com você, Luzia! Pois então fique quietinha, que o urso de pelúcia não fala! Mas foi você, você mesma que disse que eu sou o urso de serviçal da princesa Luzia da esquecida, é? Eu disse é? Disse sim! Então tá! Então, você é meu serviçal! Meu serviçal, o urso de pelúcia falante de molhaçal! Ai ai! Princesa Luzia, vocês já reparam lá daquele outro lado? Aquilo lá é um portão, não é? É! É sim! Vamos, Luzia! Vamos tentar abrir esse portão! Não, não, não! Eu acho melhor não, que eu tô com medo, Luzia! Ai Luzia, deixa de ser bom! Vamos ver, vem por trás do... Uma portação de luaçal! Vamos, Luzia! Vamos abrir o portão! Não, não, olha só! Se ele tá fechado é porque não é pra ninguém abrir nem entrar! É, eu não gosto de admitir, mas eu tenho razão, e eu nem ia mesmo conseguir abrir esse portão. Os fantasmas abriram o portão! Vamos embora daqui e me segura um dia. Ai, que ideal! Tensa de ser bobo! Ai, que ideal! Tensa de ser bobo! Ai, que ideal! Só tem um monte de velas que tem a deliciada! Vamos! Vamos! Vamos comer uma! Não! Não! Vamos comer não, guicho não é na choraê! Ai, que ideal! Tudo que está plantado no meu reino é meu, portanto esta velancia também é minha. Vamos, que ideal! Vamos! Vamos comer uma! Não! Não! Vamos embora, rei! Vamos embora! Só depois que eu vou ver todas as bolasinhas! Uh! Essa não! Uh! Estamos perdidos! Que delícia! Agora eu tenho plena certeza que todos os fantasmas do universo inteiro acordaram! Hum! 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 Eu tenho uma aqui em cima! Eu vou lá pro outro lado! Hum! 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 Vem cá. O que é aquele negócio ali em cima? Ali o quê? Olha para lá. Uma torre. Ela não tinha visto ela aí antes. Mas é óbvio, ela não estava aí antes. Ela foi surgindo, 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 surgindo. E surgiu. Agora sim, eu tenho certeza que isso aqui é mau assombrado. Agora sim, senhor, mexigori, vamos embora. O fango. Aí ele deu. Deixa de ser bobo. É claro que o mundo... O cabalinho não ia ser somente para proteger uma plantação de melancia, né? O cabalinho não ia ser somente para proteger uma plantação de melancia. O cabalinho não ia ser somente para proteger uma plantação de melancia. Ai... Ai, Lineu! Cansei! Vou sentar aqui um pouquinho para descansar. Ai, ai, Lineu! Estou cheia! Eu acho que eu comi melancia demais! Isso sim, é uma refeição digna de uma princesa! Você é um puto? Claro que não, Irineu! Você não está vendo? É apenas um homem, um homem muito do feio! Irineu? Mas feia! Isso não é coisa que se diga! Não se preocupe, princesinha! Ele não vai mais falar escatumbara, escatumbarine, escatumbatinga, escatumbara, escatumbatinga! O que você está fazendo, súdito? Recomba já o meu urso! Eu não sou o súdito seu, e isso aqui não é o seu reino! Não? Não! Não está vendo que tudo aqui é escuro e feio! A luz, a luz do reino da luz! Não pode chegar até aqui, princesinha! Ah! É! Eu devo ter me enganado então! Me desculpe-se, invasão! A invasão? Não! Posso até desculpar! Mas você ter me enrubado? Não! Mas eu não enrubi nada! Você roubou, Irineu! Nós não roubamos nada! Eu sou uma princesa! A princesa do reino da luz! Eu não saio por aí roubando as pessoas! E eu sou o Bruco, dono desta plantação! E você comeu, comeu uma melancia que não era sua! A última princesa da plantação! Pois bem, seu bruxo! Bruco! Meu nome é Bruco! B-R-U-G-O! Bruco! Pois bem, seu Bruco! Me desculpe-se, invasão! E me desculpe por ter comido uma melancia nessa plantação enorme cheia de melancias! Isso não é suficiente! Você terá que me pagar! Mas eu não tenho dinheiro! Você tem, Irineu! E nós não temos dinheiro! Eu já sei, princesinha! Eu tive uma maravilhosa ideia! Eu ficarei com o seu... Com o seu... O seu... Ozinho Caolho! Não! Você não pode fazer isso! Você não pode pegar ele! Ele só tem um molho, mas ele é meu! Ele é meu amigo! E vai fazer o quê? Vai chorar? Vai molhar os seus lindos olhinhos negros? Vai? Não! Eu não vou chorar! E mesmo que eu te olhe, isso não é um problema seu! Hum... Acho que você já está chorando! Porque não chupa com a pai e minha mãe, hein? Não vai! Minha mãe morreu! Eu não vou chorar, meu amor! Ah! Papai e minha mãe morreu! Que pena! Eu acho que o vovô não veio! Só isso! Ele... É que ele está em casa! Está dormindo! Ele está bem cansado! Ele é bem velho, sabia? É? Então quem sabe? Ele não pode me pagar! Não sei! Eu não quero, hein? Não! Você não pode levantar ele! Por quê? Ele está no meu reino! O reino da luz! É! Talvez eu não possa realmente alcançá-lo! Mas você está aqui, não está? Então é você mesma quem pagará! Mas eu não tenho de dinheiro! Eu já disse! Uma princesa pobre, minha gente! Sim! Ah! E o que é que tem? Não existe, gente? Baixa e alta? Aham! Branca e negra? Sim! Gordo e magra? Aham! Então! Do mesmo jeito! Existe princesa rica! Existe senhora pobre! Eu não quero o seu dinheiro! Não! 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 Então tá! Então eu vou embora! Vamos, ele não! Vamos embora pro nosso reino! Mas eu quero! 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 O meu pagamento! Ai! O que é que você quer então? Um dos seus lindos olhos negros! Um dos seus olhos? Sim! Dizem que a princesa Rosinha possui lindos olhos negros que iluminam a tudo e a todos! Minhas plantas precisam de luz para crescerem fortes e saudáveis! E é por isso que eu quero um dos seus olhos! Mas você não vai ver! Vamos! Vamos, Enel! Vamos embora pro nosso reino! Você não tem pronta! Comeu o que era meu! E agora terá, terá que me pagar! Meu! Mas isso é exagero! Tudo isso por causa de uma melancia! Uma melancia que não vai soar! A última melancia da plantação! A última? Mas a plantação está cheia de... Criança! Todas as melancias burcharam! Foi você que fez isso, não eu! Sem luz as plantas não crescem e morrem por isso viva E você comeu a última melancia E é por isso que eu preciso de um dos seus sonhos Mas você não vai ter, porque nós vamos mais contra um, não é ele? Ele é pequeno assim, mas é muito parente! Pobre mocinho caolho! Pobre mocinho! Em breve... Muito em breve você vai estar igualzinho a ele, igualzinho a ele, igualzinho a ele Alho de molho, cebola, choro, eu quero molho, eu quero molho Alho de molho, cebola, choro, eu quero molho, eu quero molho Alho de molho, cebola, choro, eu quero molho Ai, você não vai ter! Por que os meus olhos ainda estão aqui? Todos os dois! A luz dos seus olhos não, não me deixam penetrar! É porque eu sou a princesa do reino da luz! Me dão os seus olhos lá? Não! Um tempo eu vou te dar para pensar, e ao menos o castigo eu posso tentar! Está vendo? Está vendo? Esta torre, bem aqui, está repleta de animais rasqueixantes! E aí E aí E aí Nesta torre irá ficar! E sua barriga princesa, sua barriga irá enchar! E seus olhos, os seus olhos nunca mais, nunca mais irão brilhar! Nunca mais irão brilhar! Nunca mais irão brilhar! Não, eu não vou passar o resto da minha vida aqui nessa rua. Eu tenho que crescer, eu tenho que ir para a escola. Eu tenho que fazer a minha igreja, de verdade. Meu amor, ele vai ficar preocupado comigo. Ele cuida de mim e eu cuido dele. Eu não posso passar o resto da minha vida aqui nessa torre. Apenas um passo errado, deixando escuro o caminho. Na falta de luz, olhe para o céu e encontre o mar estrelado. Eu não posso passar o resto da minha vida aqui nessa torre. Mas não sei se estou, tudo é tão real. Apenas um passo errado, deixando os meus pés no chão. Na falta de luz, olhe para o céu, vai existir o caminho. Ai, Irineu, eu já estou começando a ficar cansada dessa história. E por que você não fala mais? Por que você não fala mais comigo? Você não disse nada para me ajudar. Ai, Irineu, meu barinho, que dor. Ai, Irineu, eu já sou um pedido do provo. Ai, ai. O provo te prendeu aqui dentro também, não foi? Ele é você. Eita, que negócio tá tão frio aqui. Ai, isso é óbvio, não é? Ai, 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 acho que foi o Bruno que me impediçou. Eu imaginei. Ai, que tipo de animal rastejante é você? Eu sou um lagarto africano. Agora, meu nome mesmo, meu nome é Lagarto. Ai, 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 Lagarto? Lagarto? É, Lagarto é o meu nome. Agora, eu sou um lagarto africano. Ah, e o que foi que você fez para o Bruno te prender aqui em cima? Eu não fiz por nada. Eu sou tão inocente nesse mundo. Quer dizer, eu fiz, eu fiz. Eu vi um portão aberto. Aí, eu vi um mosquitinho feito essa aqui, ó. Aí, eu entrei. Entrei porque eu tava com fome, princesa. Aí, o Bruno, quando me viu dentro, deu um grito apavorante e me jogou aqui pra dentro. Vê se pode. Aí, mas ela tentou fugir? Mas é que eu sou um réptil. Olha pra mim. E répteis, répteis não sabem voar. Além disso, essa torre aqui é tão alta e é tão fria e também é tão escorregadinha, meu Deus. E parece que a escuridão vai tomando conta dos outros animais, princesa. E é por isso, princesa, que eu fiquei tão feliz, tão feliz de te encontrar por aqui. Eu tava precisando mesmo, princesa, de alguém pra conversar, sabia? Muito bonita sua capa, princesa. Princesa! Princesa! Você sabia que as melancias vieram lá da África? Ai, eu não estou interessada em melancias. Ai, ai, eu tô com muita dor. Eu não posso te ajudar! E como é que você vai me ajudar, hein? Você é só um bichinho feio e nojento. Eu acho melhor você ir embora. Você, na verdade, está atrapalhando a... Eu só queria alguém pra conversar, princesa. Ai, fale fora e me deixe em paz. Princesa? Mas que coisa mais feia, princesa. Olha, eu não ia falar não, sabe? Agora eu vou falar. Você, princesa, é muito da mal educada. Os seus pais têm vergonha de você, princesa. E quem você pensa que é, hein? Eu sou uma princesa, a princesa do reino da luz. E você é só um bichinho nojento. Vai embora daqui, seu bichinho nojento, e me deixe em paz. Pois eu não terminei, não. Não adianta virar as costas pra mim, que eu tenho pra falar com você, viu? Olha, eu até posso ser feio pra você. Mas pra mim, pra mim mesmo, quem é feio aqui nessa história é você, princesa. Que já está, inclusive, sem brilho nos olhos nenhum. Tá bom? Ai, meu! Ai, como se não bastasse eu estar presa nessa torre com essa barriga que não para de inchar. Eu ainda tenho bichinho feio e dojento desses me chamar de mal educada! Ai… Eu quero a minha cama Ai, eu quero a minha casa E eu quero o meu olho Luzinha, Luzinha, Luzinha Eu quero o meu olho, Luzinha Ai, ai, tá tudo girando Ai, eu tô dentro de um ciclone de cabeça pra baixo Com as dantes apagadas Ai, ai, me deu Me deu Um balbá Um balbá na minha barriga Um balbá e cabeça pra cima E ele é lindo E eu Agora eu tô lembrando da história Do leão que o vovô contou E o leão emagrecido prometeu nunca mais julgar A importância do vovô Apenas pela aparência do seu invento Seu marcato Seu marcato Matato, obrigado Ai, me perdoe pelo que eu te falei É que eu tô agoniada Com essa dor que não passa O senhor pode me ajudar sim Pode ficar aqui comigo Pode me fazer companhia se quiser Ai, seu marcato Foi embora Ai, não me deixe aqui sozinha com essa dor Ai, ele deu Ai, eu acho que ele Foi embora Ele foi embora Ele nem deve ter escutado Eu desculpo você Luzinha Está pronta Para entregar o meu olho? Não Não Vai embora Daqui Me deve Paz Meu olho, Luzinha Ai, ai, ai Que dor Luzinha Ai, ai, a minha barriga Luzinha Ai, a minha barriga Eu acho que ela vai escudir Luzinha Isso, isso é pior 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 do que peste Ceda Luzinha 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 O que foi que houve, minha filha? Luzinha 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 Pelo amor de Deus, minha filha Mas o que que aconteceu por aqui, Luzinha? Nossa senhora Luzinha Luzinha Ai, Luzinha Ai, meu avô Ai, meu avô Ai, meu avô Luzinha Ai, minha filha Só um pouquinho, Luzinha Luzinha O que que você andou comendo, minha filha? Mas que pãozinho mais poderoso Ai, meu avô O senhor nem imagina Deve ter sido a melancia Melancia É Eu pudei uma melancia inteira É por isso que estás Eu não sei como não passou mal, Luzinha Mas eu passei sim Eu somei pelo senhor em tudo Eu fiquei presa numa dor enorme A minha barriga não parava de inchar E urineu Eu sou pra lá O que que tem o Willing, eu e Luzinha? É que Ele fala Quer dizer A vó Não fala mais Ô, Suzy Pelúcia, não fala, minha filha Mas se você diz que ele fala, Luzinha Eu acredito em você Olha ele aqui Vovô Sim Você quer me ensinar a costurar? Mas é que eu não sei ensinar a costurar, Luzinha Eu acho que aqui em casa Nem tem linha e agulha Tem sim A mamãe guardou dentro de uma caixinha Junto com uma linha branca Mas o que que você está querendo costurar, Luzinha? Eu quero costurar o olho do Iribil Eu quero que ele volte a ver com os dois olhos Está bem, Luzinha Eu vou procurar Mas se eu encontrar Pode deixar que eu mesmo costure Você quer o proveito? Prometo sim, Luzinha Já que ele não está mais podendo ver Quer dizer, não está podendo mais falar Vai poder enxergar melhor, Luzinha Vovô Quando é que a salvação começar? Daqui Daqui Alguns dias, minha filha Mas o senhor Também não pode ficar presa em casa O senhor também tem que sair Também tem que conhecer gente nova Fazer novos amigos Quem sabe até Encontrar Uma nova Vovodinha Pra você Ai, vovô Hoje, na hora do almoço Não podemos comer animais africanos de feijão de novo? Claro que podemos Quando eu crescer Eu vou para a África Vai fazer o que na África? Ah, eu não sei direito ainda Eu vou conhecer os elefantes Os leões Os vagados E comer muitas melancinhas africanas Você já tem coragem de falar em melancinhas? Eu não acredito não A vovô A vovô A vovô A vovô não comer muito A vovô Eu acho que quando eu crescer Eu vou ser uma atriz Você tem muito tempo pra decidência. Aí, vavô... Eu posso fazer só uma coisa. Ai, ai, ai... Ai, meu xílio... Você tá lembrada daquela história do Valvá? Olha só o que eu faço com quem pergunta muito. Ai, vavô... Pronto. Para parar de perguntar tão... Vovô, o senhor me ajuda a arrumar o quarto, já que ele está realmente bagunçado e eu estou realmente com medo de me perder aqui dentro. Olha só, Luzinha! O que eu achei? A caixinha. E olha aqui, a linha e a agulha para costurar o olho do índio. Cadê o olho? Segura, coloca no lugar, minha filha. Aqui, vovô. Agora só falta costurar. Pronto. Ai, que lindinho. Ele nem chora, vovô. Pronto, minha filha. Ele está no fim do início. Ai, obrigada, vovô. Não tem tempo. Que linda menina, de olhos negros, que vira em todo lugar. Uma princesa tão corajosa, que ensina de novo a Zucará. E uma princesa tão corajosa, que vira em todo lugar. E uma princesa tão corajosa, que vira em todo lugar. E que me deixe a te acompanhar Vista, menina, do pai do creme E no fim é todo lugar Uma princesa tão corajosa Que nocina de mão a sua mulher Obrigada